Para de falar, se concentra e me ajuda a encontrar eles. Rápido, bicho. Dá pra pegar um pedaço do sincéu e sair antes que alguém perceba. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Onde pensa que vai? Ah não, Magne. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Não me diga o que fazer. O que é isso aí, mano? Ainda não me lembro da última vez que te vi. Que decepção! Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Encaro a distinção. Chega de segurar a mão do mal. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você durou tanto. Esses próximos filhos dos mal conseguem. Mandei calar a boca! Acalme-se, garoto. Acho que ele precisa. Estes próximos filhos dos mal conseguem. Estes próximos filhos dos mal conseguem. Hahahaha! Você quer ser? Sua mãe é feia ou coisa assim? Ela cortou sua cara para você ficar com ela. Não fala da minha mãe! Não fala da mamãezinha! Não dê ouvidos, rapaz! Ele só quer te irritar! Idiotas! Os filhos de Thor vão te destruir! Os filhos de Thor podem tentar se quiserem! Cabeça! Desculpa! Me intrometi, né? Vou levar a sua carcaça para Asgard! Vou levar a sua carcaça para Asgard! Por trás! Está se divertindo? Solte! Para! Mantenha o foco! Eu quero retirar a minha estratégia! O que é isso? Não! Não! Ele pegou seu filho! Calma! A mamãe não te alimentou bem! Não é demais! Não se amara! Cala a boca, seu maldito! Atreus! Não! Eu vou te matar! Atreus, atrasse! Como você? Você não imagina o que? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! A doença. A febre voltou. Não! Não voltou! Garoto! A tosse, o sangue... Ele está doente e precisa da freia. Não! Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu estou bem, viu? É melhor ficar de olho nele. É isso. Vai ser tudo. Com isso, dá para fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas. Nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel.